O mercado ali, sertanejo, é favorável ali onde vocês moram ou não? Para o sertanejo? Olha, melhorou muito. Na verdade, Willian, o que acontece é até arriscado a gente falar isso, porque você corre o risco de ser mal interpretado. Sim. Mas você vai entender muito bem do que eu estou falando, eu tenho certeza, as pessoas que estão me ouvindo vão entender do que eu estou falando. Não estou falando isso para sotacar, para cutucar ninguém, mas o sertanejo sofreu um preconceito por parte da mídia muito grande, você sabe disso, principalmente o sertanejo raiz. Ele sofreu um preconceito gigante. O que aconteceu é que o povo sempre gostou do sertanejo, sempre amou o sertanejo, mas a mídia não sei por que fazer questão de esconder isso. E eu percebo no Nordeste, quando a gente vai para lá, eu achava que a gente ia ser vaiado, passar vergonha, pela imagem que a mídia sempre passou do sertanejo. Sim. Eu falo, cara, eu vou lá, que vocês falam que a Bahia é terra do axé, a Bahia é terra não sei o que, e eles passam isso para você, correto? Sim, é. Cara, nós foi tocar em uma região na Bahia lá, que eu vou te contar, a recepção do povo, a hora que a gente soltava um modão lá do Trio Paralador, dessa época aí, os caras colocavam a mão na cabeça assim e choravam. Nossa. 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 Nossa.